A Secretaria de Estado de Saúde confirmou em Ipatinga o primeiro caso de monkeypox, mais conhecida como varíola dos macacos. Com este já são três confirmações em cidades da região metropolitana do Vale do Aço. Eu vou chamar a Gisele Ferreira para trazer essa notícia. Então está confirmado esse caso aí, né Gisele? Sim, Nico. A Secretaria Municipal de Saúde de Ipatinga confirmou este caso e trata-se de um homem de 42 anos que passa bem e também não possui qualquer tipo de lesão relacionada à doença. Ele foi atendido em um hospital de Ipatinga e segundo uma nota encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura, o paciente esteve em viagem ao Chile recentemente, onde apresentou sintomas da doença no dia 1º de setembro. Ele procurou um hospital, realizou os exames que foram coletados no dia 10 do mesmo mês. De acordo com o boleto médico, o paciente vai permanecer em isolamento por até 21 dias, que é o recomendado. Porém, no seu quadro atual não há riscos de transmissão. A orientação da Secretaria de Saúde é que as pessoas que tiveram contato com o paciente, elas serão monitoradas, mas até o momento elas são assintomáticas. Conforme você falou aí no início da chamada da matéria, com este caso de Ipatinga, região metropolitana do Vale do Aço, tem até agora três registros positivos da varíola dos macacos, sendo em Coronel Fabriciano, um em Coronel Fabriciano e outros dois em Santana do Paraíso. Volto com você, Nico. A gente sempre lembra, a gente está em pandemia do novo coronavírus ainda, pouca gente fala, mas ainda estamos em pandemia. E em razão dessa monkeypox, mais conhecida como varíola dos macacos, a OMS declarou também a emergência global de saúde. Então a gente precisa ter bastante cuidado com essas duas coisas. E além de ter cuidado com a tal da dengue também. Dengue, chikungunya, zika vírus e por aí vai. Obrigado a Gisele Ferreira, daqui a pouquinho está de volta aqui no BG.